Agora sim eles vão spawn meio estranho né? Mas eu acho que é deadzone aqui mesmo. Ah, o cara já correu na esquerda ali pra check. Todo mundo tá aqui. Ele tá chamando o Chase. Eu acho que tem mais alguém aqui, mas eu não vou perder tanto. Eu acho que tem alguns tá saindo lá, o que não seria uma coisa ruim pra mim. Tá, ele corou instantaneamente, então o cara restaura nesse líder e esse cara correu pra cá, ou seja, ele tá na minha esquerda. O cara sozinho eu paro já. Ele não meteu o pé, isso é ótimo pra mim. Agora o sonho seria voltar lá pra check e fazer o turno do cara. Agora o sonho seria voltar lá pra check e fazer o turno do cara. Ele correu pro gene, perfeito. Ele correu pro gene, perfeito. Eu não comentaria isso aqui se não tivesse dh. E agora a gente joga pro turno dele e para o gene a check. Tá foda, ele já provavelmente foi o delivery em cima. O cara vai pro power chain. O cara vai pro power chain. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu vou acreditar um pouquinho. Eu vou acreditar um pouquinho aqui. Eu gosto de separar aquele gene mesmo e falo. Eu gosto de separar aquele gene mesmo e falo. Eu gosto de arrecadão. O que faz a mão sentidora voltar Não tem o gancho lá, droga Droga, era pro tentado na palha de... Droga Ah, eu estive na janela Pessoal, vou fazer o seu gancho, amigo, porque eu quero parar de inglês Vai estar correndo ali... Vai estar correndo ali... Ah... Ah... Prazzher zato... Ah... 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 Tchau! E não, acreditar que o spawner esquerdo tem que ser aqui, mas os caras já agressivaram. Não sei até que ponto aqui, opa, se escondendo amigo, esse aqui é o cara. Vamos pegar em dupla, paro de boa. Tem que trocar, ele não consegue trocar. Apaga. Será que você aqui também acredita? Eu já vi o cara atrás da árvore escondido. Para, foi você que correu. Eu não vi o cara lá de trás. Meu Deus do céu, que tiram. Quando eu dei o hit, eu percebi que eu tinha dado o hit muito cedo. Mesmo assim pegou. Caralho. Isso aí está literalmente aqui. Esse cara não rotacionou para nenhum lugar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom dia. Opa! O que você do mundo? Deram 40 people lá, eu dou foto aqui Vamos voltar e vamos fazer os ganchos. Quem tem que jogar agora é o Ace, e o Ace morre no gancho. E aí se meteu o pé. Não passou ainda. Ok. Tá, agora não sei, mas eu vou apostar com a Deadzone. Tenção de vida. Não sei. Um corvo desceu lá. Ah, é aqui. Ah, é aqui. Tomei body block no absoluto além. Nada. Brinquei no lado da árvore e meu bem de trova. Tá bom. Ah, é aqui. Tá bom. Ah, é aqui. Tá avançado. Não sei, passou. Agora é só meter o pé e colocar o break no time perfeito que não vi. Pega a toda a distância do mundo. 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 Não sei. Não sei. Não sei. É. Se inscreva no canal. Eu já tava... Era ele mesmo? Caralho! Agora provavelmente sai mais um gen. Eles vão resetar a Nance. Aparentemente não. Tá, acho que ele demorou pra carregar. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Meu Deus do céu, cara. Mesma play de antes. Vou ter derrubado ele rápido. Pra já voltar lá. Agora eles seguram. E o perco aí. Porque ele só dá só na cama. Não, não, não. Não. É... Vamos ver o faro da luta, né? Tchau, tchau. Agora o player só dá pop no 3, eu acho que ele dá um pop e a man ele não vai poupar 100% porque ele tava agredindo ainda. Vou pegar atrasada mesmo. Tchau. 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 Olha aqui ó. A gente tá puxando o agro, mas a gente vai, não tem problema. Tchau. 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 Não ia ter esperado mesmo assim, tipo, não pensando na dude, porque eu blinquei exatamente nele, mas, ok Não, 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 não O cara qual a gente pouparia? O time também é muito avançado, vamos fechar a ponta. Aquele, né? Agora fechar a ponta. Nossa, esse cara quebra a visão e não aparece na minha tela. Entendeu? Deixa eu pegar em dupla esse jenho ali. Esse cara é Deli, tem um girador novo, fundo 6 e aqui, ok. Não tá ruim, ele é ótimo. Vou tomar 100% que esse girador tá zerado. Tá, nem se começou o jenho. Tchau. 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 She过 aqui na reta ao xeck, sem mistério de novo. Ela já agressivou aqui, eu vou caçar os outros. Porque assim... Uh, salve! Deixa daqui o break... Tô da pop na main build e eu acho que é o único que eu tenho. Ele vai pro feira main, né, se eu não tenho nada. Pula pra dar greba aí, mano. Ele tá passando aqui na vida. O cara não pulou, o cara não é brother. O curarinho instalar. É porque... Tô pato aqui, que metanhas, tá. E o que o tui não tá vendo para sentir? Vamos lá. Mas... Vou dar papo ali de novo. Na verdade eu não sei nem se eu passo a dar papo. Não sei se ele ficou os 5 segundos do tiro regulação ali. Ficou. Dou papo aqui de novo. Só que o gen vai sair, né? O gen da Nance. Eu poderia fazer uma aposta. Para o gen da Nance. Eu acho que eu não consigo. Vou tentar. Não consigo, eu vou descer o choque de azar. Agora eu volto pelo túnel. Sai se você só der cuenta. Vai passar maçoar mesmo. Tome um tr Sense ise. Não igual aqui para lá em cima. Vou dar apontos a sua comida onde muita gente está. O bumbum deキャル para lá em cima ou eu vou descer. Essa feina era difícil para as outras bandas. O paro da linha. Ele tem Second Wind, isso é ruim, porque eu queria voltar lá e tirar ele. Eles pegaram um insta-dupla, então é o Ace que está lá, e se encontrar ele eu tenho meu turno de volta, tudo que eu quero. Primeiro eles topando esse genião não, eu tenho meu turno. Eu tenho um blinker mesmo. Eu parei de achar que tava quebrado e eu tava sem o link Por que ele voltar?